DJ Rio do Marley A Samara é bonitinha, charmosa demais Quando ela passa de sair, provoca o papai Ela é bonitinha e chama a atenção Vou chamar a Samara pra deitar no meu coração Eu chamei a Samara pra fazer amor E ela pirou, chamei a Samara pra fazer amor E ela pirou, chamei a Samara pra fazer amor E ela pirou, chamei a Samara pra fazer amor E ela pirou Saquei amor, para dançar menino E aqui dá uma animais, saquei a Pílceira no forró Saquei amor E eu chamei a Samara pra fazer amor E ela pirou, chamei a Samara a fazer amor E ela pirou, chamei a Samara a fazer amor E ela pirou, chamei a Samara a fazer amor E ela pirou, a Samara é bonitinha Charmosa demais, quando ela passa de sair Provoca o papai, ela é bonitinha E chama atenção, vou chamar a Samara Pra deitar no meu colchão Chamei a Samara a fazer amor E ela pirou, chamei a Samara a fazer amor E ela pirou, chamei a Samara a fazer amor E ela pirou, chamei a Samara a fazer amor E ela pirou Para a terceira galera Isso aqui é para o compa, calma, só calma, né? Isso aqui é a piscina Vamos mais aí, Carlinhos, pra galera, vai! Tá passando pra mim, galera, porra do sangue, hein, pra gente, hein? Pouco Tocando, rica, 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 rica O que eu sei? Quando chegou meu salão Eu caiu no apagaceiro Tem hora e tem bode Da cima tem no chão E pego na orinha No Miu Diu, Miu Diu, Miu Diu Eu vou nascer no Miu Diu, Miu Diu No Miu Diu, Miu Diu, Miu Diu Eこis na Miu Diu, Miu Diu, Miu Diu Seca a piscina no coração com a gente Ahu, ahu, ahu Toma xa do oíra em volta xois Ahu, ahu, ahu E se ela quiser Aqui no sítio sá E o caminho apaga a cena Tem hora e tem hora Acena pelo chão E perto do ladrinho Pra rocha e no miudinho Pra rocha e no miudinho Miudinho, miudinho, miudinho Devo la cena e no miudinho Miudinho, miudinho, miudinho Nossa pergunta meu tio Miudinho, miudinho Miudinho, miudinho Miudinho, miudinho Miudinho, miudinho, miudinho Da capiceiro, bora rocha Sacana lixo Manda meu papai A bateria, caçador Sim Olha ela, olha ela Brilhar de papazinho dele Tessa na favela, olha ela Espanjando as tentação Desceu da sua irmã E olha ela, olha ela Brilhar de papazinho dele Tessa na favela, olha ela Espanjando as tentação Desceu da sua irmã E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum E ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até E olha ela, olha ela Brilhar de papazinho dele Tessa na favela, olha ela Espanjando as tentação Desceu da sua irmã E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum E ela bate o bumbum E ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até Desceu da sua irmã E ela bate o bumbum no paredão 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 Descendo, subindo, vai descendo até Tchau,�,çi, ei Tchau, effective Isso aqui é sucesso, menino! Isso aqui é bizarro, forró! Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o quê? Ela me respondeu, quero dançar, forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o quê? Ela me respondeu, quero dançar, forró, beijando Hoje eu mato meu desejo, e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu parando É nessa forró, beijando E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu parando É nessa forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o quê? Ela me respondeu, quero dançar, forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o quê? Ela me respondeu, quero dançar, forró, beijando Hoje eu mato meu desejo, e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu parando É nessa forró, beijando E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu parando É nessa forró, beijando Isso aqui é bom, isso aqui é sucesso, menino Isso aqui é piseira do forró Para o copaco, a maçaca, da bigodão Para o Leandro, para então Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Da madrugada vem me procurar Eu me dançou o lance, uma distração Eu tô voando a sua dimensão O combinado era não ligar Eu só senti no palco, a cama amarrotada Das roupas pela cara Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Caiu na madrugada Mas sei que tava errada Mas pra desesperar Tudo pra me encontrar E também vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Da madrugada vem me procurar Eu me dançou o lance, uma distração Então bebe, vem me procurar Vem também vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Caio que é de pedra o seu coração Caio que é de pedraho É bom, caio que é de pedra Está parecendo uma zero Muito jogada Frei de amor no ar Mais Okay Cato A cara Eu vou fazer de tudo pra não te perder Você sabe que eu amo, só você Eu vou fazer de tudo pra não te perder Você sabe que eu amo, só você Oh mais, oh mais ou mais, quero só você Oh mais ou mais, oh mais, oh mais ou mais Quero só você, oh mais ou mais Não vou tirar você da minha vida Você é minha legoza preferida Não vou tirar você da minha vida Você é minha legoza preferida Oh, mas, oh, mas, oh, mais, oh, mais Quero ser você, oh, mais, oh, mais Oh, mas, oh, mais, oh, mais Quero ser você, oh, mais, oh, mais E aí wished diem porra, bora chegar, bora dançar Quiamos 먹endo porra Eu vou fazer de tudo pra não te perder Você sabe que eu amo, só você Eu vou fazer de tudo pra não te perder Você sabe que eu amo, só você Quero só você, oh mais, oh mais, oh mais Quero só você, oh mais, oh mais Oh mais, oh mais, oh mais Quero só você, oh mais, oh mais E não vou tirar você da minha vida Você é minha vengosa preferida E não vou tirar você da minha vida Você é minha vengosa preferida Oh mais, oh mais, oh mais Quero só você, por mais ou mais Por mais, por mais ou mais Quero só você, por mais ou mais Se quiser trazer, depois rapor Achei na balada, tô votando pra moer Cheguei na balada, tô voltando pra piper Cheguei na balada, tô voltando pra piper Cheguei na balada, tô voltando... Eu tô voltar pra muer Cheguei na balada, tô voltando pra piper Cheguei na balada, tô voltando pra piper Esse aqui é essa menina, levar ela pro salão Duas patentes Ela é sangue, ela dança Ela é voz demorada Mexe nessa fita нав 잘 some Chiquei na balada, tô voltando pra muer Cheguei na balada, tô votando pra bebê 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 Chego na balada e tô voltando pra dirigir Chego na balada e tô voltando pra durar Fortará, fortará, fortará Chego na balada e tô voltando pra moer Chego na balada e tô voltando pra turar Chego na balada e tô voltando pra durar Peguei essa menina, levei ela pro salão Descendo até embaixo, rebolando até o chão Eduz claims que ela desce Ela é boa demais br Mcrouse nessa cintura, veja só como ela faz Chego na balada e tô voltando pra moer Cheguei na balada, tô batando pra me ver 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 E eu falei pra essa novinha Também é aqui não Mas eu toco o lambadejo Balança os faredão As minas ficam loucas Loucas pra dançar Balança esse bumbum E eu falei pra essa novinha Também é aqui não Mas eu toco o lambadejo Balança os faredão As minas ficam loucas Loucas pra dançar Balança esse bumbum E vai descendo Olha, é bola bem gostoso É bola sem parar Balança esse bumbum Balança devagar É bola bem gostoso É bola sem parar Balança esse bumbum Só quer dizer Só quer dizer Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Eu falei Hoje ele vai ficar naquele modelo E eu quem não Quando tá com o lambadejo Balança os faredão As minas ficam loucas Balança esse bumbum E vai descendo E eu falei pra essa novinha Também é aqui não Quando tá com o lambadejo Balança os faredão As minas ficam loucas Loucas pra dançar Balança esse bumbum E vai descendo Olha, é bola bem gostoso E bola sem parar Balança esse bumbum Vai descendo devagar E aí, é bola bem gostoso E aí, é bola bem gostoso E aí, é bola sem parar Balança esse bumbum Olha, é bola bem gostoso E aí, é bola sem parar Balança esse bumbum Vai descendo devagar E aí, é bola bem gostoso E aí, é bola sem parar Balança esse bumbum E vai descendo devagar E vai descendo devagar A dação luta tirando chinelo Derramando suor Oh noid doidinho Bascam barra nega Negra é porreta Oh noid doidinho Bascam barra nega A doida é porreta Oh noid doidinho Bascam barra nega E dessa noite inteira Os paparazzis Só que é meu preferão, vamos que vamos Dois voltas aqui Forró tá bom, assim tá nosso som Vem a coxinha com a gente Vem a mulher na cara em cima de uma dor A chave, a roupa toda Eu quero a coxição Essa é a pegada boa Top do Maranhão Só que é bem, bem Fizerão do forró E a galera tá dançando, tá tirando o chinelo Derramando o suor Só que é bem, bem Fizerão do forró E a galera tá dançando, tá tirando o chinelo Derramando o suor Oh, vem doidinho, vai se calma, barra nega Negra é porreta Oh, vem doidinho, vai se calma, barra nega Nessa noite inteira Oh, vem doidinho, vai se calma, barra nega Negra é porreta Oh, vem doidinho, vai se calma, barra nega Oh, vem doidinho, vai se calma, barra nega Negra é porreta Mãe doidinho, vai se calma, barra nega Nessa noite inteira Oh, vem doidinho, vai se calma, barra nega Negra é porreta Oh, vem doidinho, vai se calma, barra nega Nessa noite inteira Esse é o piseirão É dançar e é do que se mexe Você quer dançar? É dançar e também sim mexer Você quer dançar? É dança e também sim mexer Você quer dançar? É dançar e também sim mexer É dançar e também�aziada Enganding Ceguinando Entou seu copo acabando Enganding하 enרchendo Subindo e no sentido de caralho Enganding ceguinando EntreAndas da Vigando Em объ inferior Enganding ceguinando Subindo e descer Você quer dançar, quer moer É dançar e cabecinha mexer Você quer dançar, quer moer É dançar e cabecinha mexer Você quer dançar, quer moer É dançar e cabecinha mexer Você quer dançar, quer moer É dançar e cabecinha mexer E aí, para então Só quer piseira no forró Música Mexendo, subindo e dançando, quero ver Você quer dançar, quer moê Quer dançar e cabeceira mexer Você quer dançar, quer moê Quer dançar e cabeceira mexer Você quer dançar, quer moê Quer dançar e cabeceira mexer Fazer o quê? Ei, Willie! Vamos vender, nós aí, Asmelo O forrão tá a rocha, todo mundo tá noção O forrão tá a animar e a poeira levanta O forrão tá a rocha, todo mundo tá dançando O forrão tá a animar e a poeira levanta Pega, pega, garraga, beija, beija, comeceão Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou Pega, pega, garraga, beija, beija, comeceão Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou Para dançar que isso aqui é Vizeirão A lei tá aí fora, bora chegar aqui, aqui tá por irmão Ei, isso aqui é boa O forrão tá a rocha, todo mundo tá dançando O forrão tá a animar e a poeira levanta O forrão tá a rocha, todo mundo tá dançando O forrão tá a animar e a poeira levanta Pega, pega, garraga, beija, beija, comeceão Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou Pega, pega, garraga, beija, beija, comeceão Pega, pega, garraga, homem, mulher, beija, beija, comeceão Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou Pega, pega, garraga, beija, beija, comeceão Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou E aí Para Maguila O nome dele é Rodriguinho E aí Isso aqui é Briseleiro, porra Vamos mais pra galera aí, Carlinhos E aí Sucesso Isso aqui é Briseleiro, porra Vamos ganhar, vamos E aí E ligou pra me dizer Que é melhor te esquecer Luana, Luana Eu nasci pra te amar Como o pau se deixar Me enganar, me enganar E ligou pra me dizer Que é melhor te esquecer Luana, Luana Eu nasci pra te amar Como o pau se deixar Me enganar Me enganar O amor Que eu sinto por ti Que eu sinto por ti O amor Que eu sinto por ti Que eu sinto por ti Ei e aí E aí Hey e aí Saia a rob Emmy Me ligou pra me dizer Que é melhor te esquecer Luana, Luana Eu não sei pra te amar Como posso te deixar me enganar Me enganar E ligou pra me dizer que é melhor esquecer Eu não sei pra te amar Como posso te deixar me enganar Me enganar O amor, eu sinto puxir Eu não sei pra te amar Como posso te deixar me enganar Me enganar O amor, eu sinto puxir Eu não sei pra te amar Como posso te deixar me enganar Pra que ela vai no chão com sal, pra que ela vai no chão Fala, cheiro, fizeram! Peloze de festa, seja o meu amor Nasce o champanhe e o congelo Que o fizeram chegou e aumenta o maridão E as meninas vão no chão com sal, pra que ela vai no chão Toque ela vai no chão Salinho, tá! Pelo salinho, pra que ela vai no chão Aprendido vai, dá pra sal, pra que ela vai no chão Toque ela vai no chão, pra que ela vai no chão Toque ela vai no chão 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pelo salinho, pra que ela vai no chão Aqui no cedas mata pode ir mais, hein? Pelo salinho, pra que ela vai no chão Pelo salinho, pra que ela vai no chão E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei que é um amor, me espere por favor Deixe eu respirar um pouco Mas ela sentou e gostou, sentou e gostou Pelo salinho, pra que ela vai no chão Mas ela sentou e gostou, sentou e gostou E chamando de amor E senta, 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 vai, senta Que senta, 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 gostosa E senta, 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 vai, senta Seguindo, gostosa, senta, senta, senta Gostosa E senta, 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 senta Vou deixar me estirar um pouco Mas ela sentou e gostou, sentou e gostou O chefe me chamou de amor Mas ela sentou e gostou, sentou e gostou Me chamou de amor Mas ela sentou e gostou, sentou e gostou Eu tô logo, o chefe me chamou Mas ela sentou e gostou, sentou e gostou Me chamou de amor Senta, senta, senta Esse conjunto me emociona Esse conjunto me emociona Sube! Na frente! Abajar no meu cinto! Joga a água no terreiro! Joga a água no terreiro! Esmaga a água no terreiro! Esmaga a água no terreiro! E o friseiro chegou! Nasceu no interior! A dancinha do momento! Todo mundo sabe! Todo mundo tá fazendo! Nasceu no interior! A dancinha do momento! E todo mundo sabe! Baladinha! 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 Cachorro! Ei, cachorro! Baladinha! Baladinha! Tchau! 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 Vai, meu carlinho! 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 Bota a xereca no chão 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 Sou seu fã, rapaz Carlinhos Você que decidiu, nem parou pra pensar Sua atitude foi precipitada Nem que me ouviu, só me ignorou Pagou que eu passei, mas é você que passa Também lembro que eu chorava de noite, eu sofri Em motivos de razão, pediu pra terminar comigo E agora chora aí, vai sentir o que eu senti Chora aí, faz ela que passei E agora chora aí, vai aprender a dar valor A quem te ama E agora chora aí, vai sentir o que eu senti Chora aí, faz ela que passei E agora chora aí, vai aprender a dar valor A quem te ama Carlinhos Você que decidiu, nem parou pra pensar A sua atitude foi precipitada Nem que me ouviu, só me ignorou Mas com o que eu passei Mas com o que eu passei, hoje é você que passa Eu lembro que eu chorava de noite, eu sofri Em motivos de razão, pediu pra terminar comigo Agora chora aí, vai aprender a dar valor Agora chora aí, vai sentir o que eu senti Chora aí, faz ela que passei Agora chora aí, vai aprender a dar valor A quem te ama E agora chora aí, vai sentir o que eu senti Chora aí, faz ela que passei E agora chora aí, vai aprender a dar valor A quem te ama E agora chora aí, vai aprender a dar valor A quem te ama E agora chora aí, vai aprender a dar valor Saquei amor! 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 Música 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 Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas Quero que em todas você seja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou na noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Seca a piseira Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Fleta fora para o gelar, cara Isso, avisando o avô Opa! Ei! Tô no padrão de alegância dessa mulher Quando o Fipe cresceu, sabe como é Morena do cabelo cacheado Balancedinha, pernita, curta o pecado Opa! Tô no padrão de alegância dessa mulher Quando o Fipe cresceu, sabe como é Morena do cabelo cacheado Balancedinha, pernita, curta o pecado Ela me aceita, mesmo sendo quebrado Mano e mansão, visão a beira má Exemplo de mulher, mulher independente Sabe muito bem o que quer Balancedinha, me aceita, mesmo sendo quebrado Mano e mansão, visão a beira má Exemplo de mulher, mulher independente Sabe muito bem o que quer Isso, avisando o avô Tô no padrão de alegância dessa mulher Com golpinho, piquei seu bem, só pico ruim Morena do cabelo cacheado Pra nascer de na pele, tá tudo pegado Na minha seita, mesmo sendo quebrado Moro em moção, condição, madeira É sempre um de mulher Ele ainda é verde, sabe muito bem o que quer E armazena minha seita, do setor quebrado E moro em moção, condição, madeira É sempre um de mulher Ele ainda é verde, sabe muito bem o que quer E mais sucesso pra galera Isso aqui é boa Galera da família Leal Tá vendo aí com a gente aí Bora dançar, bora mexer, vai Se o fim de semana começou Pode beber, pode beber Se no jogo seu time ganhou Pode beber Pode beber, tá comemorar, pra recomeçar Pode beber, tá comemorar, pra recomeçar Pode beber, tá em sua casa Se é carnaval, pode mandar bem Pode beber, tá comemorar, pra recomeçar Me fazer morrer, pode beber Pode beber, tá em sua casa Ou naquele bar Se é carnaval, tá comemorar, tá comemorar, pra recomeçar E fazer morrer, pode beber, tá comemorar, pra recomeçar E fazer morrer, pode beber, tá comemorar, pra recomeçar Pode beber, tá comemorar, pra recomeçar Pode beber, tá comemorar, pra recomeçar Pode beber, pode beber, pode beber Pode beber, que o dinheiro é seu Fim de semana começou Eu quero é barrigar, eu quero é barrigar Beber e rapariga, fim de semana começou Eu quero é barrigar, eu quero é barrigar Beber e rapariga, 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 rapariga Eu quero é barrigar, beber e rapariga, rapariga, rapariga E eu queria namorar, mas não viajando Jogia para trepar, 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 trepar Mas não viajando, não viajando Jogia para trepar, 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 trepar Mas eu viajando, da capisseira Boa, boa, são um dia bom E o que é rapariga? 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 Vai trepa, 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 trepa E as novinhas dão De hoje é pra trepa, trepa, trepa Passando a briga, beijo Para a cabeça E chove, peça Trepa, trepa, trepa Segundo que não E as novinhas dão De hoje é pra trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa E sai pisando no bom Ok Trepa, 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 trepa As novinhas dão De hoje é pra trepa, 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 trepa E as novinhas dão 1, 2, 3, pra frente e no bom Trepa, 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 trepa Longe é pra trepa Trepa, 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 trepa Só que a pessoa não é muito mais compacta, né? Uhul Eu não me imagino a produção de aberto Eu não me imagino a produção de aberto Obre aqui a produção de aberto Eu já tô aí a cabeça Marachite Isso aqui é amor Isso aqui é sucesso, papai Uou Quando eu te vi, bateu força a emoção Rolou uma mistura de amor e paixão Quando eu te vi, não sei o que aconteceu Pensamento atuou a favor a você Esse corpo lindo, essa boca linda Vem, diz um jeito pra ganhar seu coração Vem, diz um jeito pra ganhar seu coração Quando eu te vi, bateu força a emoção Rolou uma mistura de amor e paixão Quando eu te vi, não sei o que aconteceu Pensamento atuou a favor a você Esse corpo lindo, essa boca linda E esse teu jeito que faz minha cabeça Esse corpo lindo, essa boca linda Vem, diz um jeito pra ganhar seu coração Vem, diz um jeito pra ganhar seu coração Xalalá, xalalá É uma mistura de amor e paixão Xalalá, xalalá Vem, diz um jeito pra ganhar seu coração Xalalá, xalalá É uma mistura de amor e paixão Xalalá, xalalá Vem, diz um jeito pra ganhar seu coração Xalalá Olha o negocampo, bora menino Vem, no africio Vem, usa, vai com a gente Isso aqui é amizuno lecturer Fala meu Deus Fala meu rei, tá com a gente, tá com a presença Galera tá aí fora, bora chegar, bora dançar aqui, aqui dá uma animais Isso aqui é bezerro do Farrão Ei, da Carlinho Isso aqui é o pedido da galera Segura, né Isso aqui é amor, eu sou caçador, rapaz, vem aqui caçador Se você acha que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa, se você pensa que vai me ganhar E se seu corpo acertou de novo E se imaginou que eu ia por minha saudade Na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Eu sou mesmo que pra vida toda eu vou querer você Acertou na mosca, bebê Você aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca Eu sou mesmo que pra vida toda eu vou querer você Acertou na mosca, bebê Você aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, noção Se você acha que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa, se você acha que vai me ganhar Acertou na mosca, bebê Você aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, mozão Segura Segura Cadê a olhida Na cabeça, meu braço Rocha, garoto Tá passando o hidratação Tá carinho, machuca, vai Tá passando o Rodriguinho Se liga aí Venha pra cá Vem balançar Você vai ver E meu piseiro Então vem cá Se liga aí Venha pra cá Vem balançar A ponte E meu piseiro Vai até amanhecer Nessa pegada Você vai se envolver Então vem cá Mexer É construção É pegação É piração É piseirão Em plena sexta-feira E se quiser É só chegar Vem a curtir Vem a mexer Ao pique de bombeira É construção Pegação Piração Piseirão Em plena sexta-feira E se quiser É só chegar Vem a curtir Vem a mexer Ao pique de bombeira É piseirão É piseirão Venha pra cá Vem balançar Vem balançar Você vai ver E meu piseiro Vai até amanhecer Nessa pegada Você vai se envolver Então vem cá Mexer É construção É pegação É piração É piseirão Em plena sexta-feira E se quiser E se quiser É só chegar Vem a curtir Vem a mexer Ao pique de bombeira É construção Pegação Piração Piseirão Em plena sexta-feira E se quiser, só chega, vem a curtir, vem a mexer Não fique de bombeira É piseirão a semana inteira Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher recebe-me no sofá Minha rapariga, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Minha mulher recebe-me no sofá É rapariga Minha mulher recebe-me no sofá Minha mulher recebe-me no sofá Minha mulher recebe-me no sofá Minha rapariga É rapariga É rapariga Só é rapariga Estou aviado Tchau, tchau, tchau. Tá lindo! Você quer picar, você quer me dar, ah, ah. Você quer morrer, você quer chover, ah. Você quer picar, você quer me dar, ah, ah. Você quer morrer, você quer chover, ah. Tire o sanguinho e bote na boquinha. Uma tia e dá uma lambidinha. Tire o sanguinho e bote na boquinha. Ei, lambe! Você quer me dar, você quer morder, você quer chupar. Você quer picar, você quer me dar, você quer morder, você quer chupar. Tire do saquinho e bote na boquinha, dá uma lambidinha. E tire do saquinho e bote na boquinha, dá uma lambidinha. E agora lambe, lambe, lambe. Tire do saquinho e bote na boquinha. E agora lambe, 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 lambe. Bruxa e bote na boquinha! Tire do saquinho e bote na boquinha. Isso, picha! O parceiro Gordilha Gabriela! Ei! Cabeça! Vai! Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Ouvida as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Ouvida as novinhas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção! Tá aí! Quica, 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 vai com bombom no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com bombom no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com bombom no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com bombom no chão Saque a viseira no forró Chega o fim de semana, eu vou ligar meu maridão Ouvindo as novinhas, praticar o rabetão Chega o fim de semana, eu vou ligar meu maridão Ouvindo as novinhas, praticar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção, aí! Kika, 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 vai com o bumbum Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 vai com o bumbum no chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 vai com o bumbum no chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 vai com o bumbum no chão Aê! Fã! Maguila, manda água no copo aí, Maguila, poxa chileza! Marlin! Fã! Ei, 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 ei! Ei, roga não! Ei, 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 ei! Olha só, a Rebeca, ela achou-se o coladinho dela Não se envolva, não se aperta, tirando o olho dela Sem a cachaça, nada feito! É pro teu bico! Antes de correr o risco, e tu vai pagar bico Tem, tem dinheiro, tem! E que se garante, parceiro! Ela só sai com quem? Tem dinheiro! Ela só sai com quem? Tem dinheiro! Ela só sai com quem? Tem dinheiro! Interesseira! Tem dinheiro! 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 E não é bem, ainda E tem, tem dinheiro, tem Bora gibar, bora gibar Ela só sai com quem tem Com quem tem dinheiro Ela só sai com quem, tem dinheiro Ela só sai com quem, tem dinheiro Ela só sai com quem, tem dinheiro E perezeira E é bem E aí, e aí, e aí Só que é perezeiro no forró É não A paguejada começou, tem paredão tocando As fina tudo meio olhando, querendo Vem conversar, o celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro, o capa, a boca Tô escolher quem vai pegar O cura é grande, não importa A gente chama na canhota Puxa o rapa, a mão Enquanto ele vira que ganhou O novinha me escuta, sai logo Desse pressão, o paque no meu cavalo E aí Opa, o que é 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 que A paquejada começou, tem paletão tocando Assinado do meu dedo, querendo me contestar O celular não sai da mão e o papo na boca E o vaqueiro tava louca, vou escolher quem vai pegar Autor é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão em toda de pivaceta O copo já me escuta, saló, esse pensado Mó, vaqueiro, meu cavalo, e aí? Monta o lado, vai, monta o lado, vai E monta o lado, vai, monta o lado, vai E monta o lado, vai, monta o lado, vai E monta o lado, vai, monta o lado, vai E monta o lado, vai, monta o lado, vai E monta o lado, vai, monta o lado, vai E isso é a peça! Transcrição e Legendas Pedro Negri